Como é que é, YouTube-alhada? Sejam bem-vindos aqui à segunda parte da minha Blu-ray Update do começo deste ano. Antes de mais, eu queria vos dizer porque é que eu demorei um pouco a pôr este vídeo. Aliás, basta vocês verem o meu vídeo anterior. Aconteceu algo que ninguém estava à espera, que foi a morte de Eusébio da Silva Ferreira. E eu, como bom benfiquista que sou, não sou fanático nem nada disso. Eu sei que isto não tem muito a ver com este tipo de vídeos, mas eu acho que vos devia uma explicação. Acho que merecia. Acho que era uma pessoa que merecia o género de vídeo que eu fiz. Eu gosto de fazer este género de vídeos para pessoas que realmente valem a pena. Era uma pessoa que eu desde miúdo sempre ouvi falar sempre vi resumos de jogos antigos dele. E acho que era uma pessoa que valia a pena ser relembrada digamos assim. E por isso fiz o vídeo que vocês podem ver até antes deste se estiverem interessados. É uma homenagemzinha e eu gosto de fazer este género de vídeos para as pessoas que valem a pena e este era um deles. Mas pronto, era só para vos dizer porque é que eu não pus este vídeo antes. Se vocês ainda não viram o vídeo e quiserem ir lá dar uma espetadela, já sabem é só rebobinar esta coisa para trás por assim dizer. Já não se usa a parte do rebobinar, não é? Isso já não se usa isso era dentro das VHS mas pronto, se quiserem dar uma espetadela vão lá ao vídeo anterior. E pronto, era só isto que eu queria dizer por isso, sem grandes demórias mas é já passar ao que interessa que é o vídeo de aquisições a seguir à introdução. Ok, e continuando a mostrar aqui as minhas aquisições as minhas mais recentes aquisições os 4 próximos filmes foram comprados numa promoção de leve 2 por 17 euros o que dá uma média de 8,5 euros cada um à volta disso o que é sempre bom negócio e o primeiro filme dessa promoção que eu decidi adquirir foi o filme O Príncipe da Pérsia com certeza muitos de vocês quase todos devem conhecer este filme não há grande coisa para dizer sobre o filme em si eu já estava há muito tempo para comprar este filme mas nunca ouvi assim um preço que justificasse a compra desta vez finalmente encontrei-o a um preço que valia a pena eu gosto deste género de filmes tipo do realizador dos Piratas das Caraíbas e da mesma equipa e isso tudo como vocês podem ver aqui à frente mas há algo que estes filmes da Disney em Blu-ray cada vez estão piores porque em nível de extras este filme eu já dei uma espreitadeira e o filme tem extras mas são daqueles extras embutidos no filme ou seja, eu não gosto destes extras assim porque praticamente nós somos obrigados a estar a ver o filme todo mesmo que a gente não o queira ver enquanto estamos a ver os extras eu acho que isso é um bocado mal feito acho que isso devia ser uma opção à parte para quem gosta de ver assim acho que eles deviam porque se os extras cabem dentro do filme com certeza também caberiam num making of à parte mas eu quanto a isso nada posso fazer mas mesmo assim vale a pena pelo filme eu sei que este filme não teve grande sucesso nas bilheteiras infelizmente mas pronto até se percebe porquê é daqueles filmes que as pessoas punham grandes expectativas em volta do filme mas mesmo assim eu gostei do filme acho que vale a pena e por 8 euros e meio não há que recusar não é? eu não vou mostrar aqui a arte porque não tem está aqui a parte de trás se vocês quiserem ver eu não vou aproximar isto muito porque senão vocês já sabem que isto dá uma má imagem ou com menos qualidade pronto está aqui a capa por dentro não vou mostrar porque não tem assim nada de especial e recomendo se vocês gostam de filmes de aventuras e se gostam da temática do Príncipe da Pérsia se forem jogadores que relembrem este personagem dos jogos mais antigos então recomendo que vocês adquiram o Príncipe da Pérsia a seguir temos o filme de fantasia As Crónicas de Nárnia o primeiro filme O Leão A Feiticeira e o Guarda-Roupa assim um título um bocadinho grande eu já tenho o segundo filme O Príncipe Gaspin eu já tinha visto também o terceiro filme à venda por 7,5 euros mas não aproveitei na ocasião e agora o preço aumentou por isso eu não vou adquirir-o pelo menos para já este também estava nesta promoção algo que eu nunca tinha reparado anteriormente é que isto diz que é uma edição de dois discos que vocês podem ver aqui em baixo eu sinceramente não tinha reparado nisso anteriormente pensei que isto fosse só um filme até porque os extras não são em alta definição que eu já estive a ver alguns mas mesmo assim é um filme de fantasia pronto jeitoso vocês não esperem aqui uma coisa daquelas extremamente realista nem nada disso é um bom filme para vocês terem na vossa coleção este género de filmes são sempre porrões não é? porque sempre são coisas diferentes há quem diga que pronto para a malta da nossa idade estes filmes não condizem com a nossa idade mas eu não me interessa isso eu quando gosto de uma coisa eu adquiro seja para a minha idade ou não pronto são coisas que isso já vai das pessoas e não interessa para nada sinceramente aqui por trás como vocês podem ver está aqui a lista dos extras eu não vou aproximar muito mais uma vez senão não se vê nada mas tem aqui os making-offs do costume tem as cenas cortadas pronto é o básico neste género de edições é uma edição bastante decente para o preço a que estava principalmente eu acho que esta tem uma arte interna se não estou em erro deixa eu tirar aqui o papel tem sim como vocês podem ver tem aqui assim uma fotografia na parte de trás e tem arte no CD o que é sempre porrano é dá outro dá outro estilo ao filme neste caso à edição e é uma coisa digamos que é uma edição em blu-ray de um filme da Disney que é rara que é completa digamos assim porque maior parte dos filmes hoje em dia da Disney trazem uns extras muito medíocres trazem edições muito fraquinhas não sendo esta uma dessas edições felizmente e se vocês gostarem deste género de filmes então acho que a menos de 10 euros vale a pena mais de 10 euros nos tempos que correm não vale a pena a seguir temos aquele que foi considerado um dos maiores fiascos dos últimos anos da Disney porque parece que em termos de bilheteira não deu aquilo que devia dar e deu um prejuízo enorme porque o filme parece que custou entre 200 e 250 milhões de dólares o que são quantias bastante avultadas para um filme e é o filme John Carter de Marte pois muita gente diz que o filme não presta porque falta-lhe aqui a dizer de Marte na capa eu não sei qual é que é o problema sinceramente o título aparece John Carter de Marte no filme em si não entendo ok é verdade que o filme tem aqui certas partes que pronto estão mal feitas porque o ambiente de Marte no filme é parecido com o ambiente da Terra porque todos nós sabemos que o ambiente em Marte é um ambiente assim avermelhado e aqui parece mais uma cena parece mais um filme filmado no deserto o que é mas pronto eu até acho que ficou melhor assim porque o filme todo com um aspecto avermelhado não sei eu não gosto muito desse género de filmes assim e até acho que ficou melhor neste caso é um bom filme de aventuras ok para o preço que ele custou pronto poderia estava à espera de um pouco mais também confesso porque quando nós pensamos em filmes de 250 milhões de dólares esperamos uma coisa extraordinária não que este seja mau este filme é uma espécie de guerra das estrelas se formos a ver bem mas as próprias cenas da ação são cenas da ação pequenas para um filme custou 250 milhões as pessoas estavam aqui à espera se calhar de uma coisa tipo regresso de jedi ou coisa assim cheia de ação e tudo mais tem mas se calhar não na quantidade que as pessoas queriam e daí ter dado barraca nas bilheteiras é a minha opinião todavia é mais um daqueles filmes que vocês podem ver aqui por trás tem uma edição medíocre pronto tem aqui uns extras tem um making of uma coisa pequena só tem um disco por dentro eu acho que isto não tem arte interna só tem mesmo no CD mas isto eu depois irei como vocês já sabem numa review um pouco mais para a frente mas se vocês gostam deste género de filmes com certeza John Carter de Marte acho que é um excelente filme para vocês adicionarem à vossa coleção o filme seguinte eu confesso que da primeira vez que o vi não gostei nem desgostei mas voltei depois a vê-lo uma segunda vez com mais calma e gostei um pouco mais por isso estou ansioso para vê-lo em Blu-ray que é o filme Tron o legado este aqui é um remake para quem não sabe o filme o original eu não sei bem de que é não é que era mas deve ser para aí 1970 à volta desse tempo também contava com o ator Jeff Bridges que aqui também aparece só que no filme original ele faz o papel que faz este ator aqui é um filme que me faz lembrar muito o Matrix o ambiente do filme a temática do filme tudo isso junto faz-me lembrar muito o Matrix e com certeza para aquelas pessoas que já ouviram em alguns aspectos também se irão recordar do Matrix o filme em si pronto é um bom filme de ficção científica tem um visual bastante bastante espetacular tem um visual porreiro é um filme muito porreiro aqui por trás a nível de extras tem parece ter uns extras aqui bem à maneira desde making of desenganos de filmagens e essas coisas todas acho que nesse aspecto está muito porreiro arte interna não tem grande coisa só no CD não vou estar aqui a prolongar-me muito com isso e acho que nesta promoção em que eu o adquiri acho que vale muito a pena são filmes que não são muito antigos eu normalmente vejo as coisas desta panorâmica digamos assim porque quando é um filme que tem um ou dois anos e está à venda atualmente por 8 euros 8 euros e meio ou 10 euros que seja é sempre uma boa compra e este aqui sem dúvida se vocês são fãs de ficção científica e se são fãs de filmes ao género do Matrix este é sem dúvida um que vocês podem e devem acrescentar à vossa coleção o antepenúltimo filme e como não há duas sem três eu ainda não possuo os dois primeiros filmes desta saga em Blu-ray mas já andava há algum tempo a adiar este eu já o tinha visto até à venda há 7 euros e meio em alguns jumbos se não me engano mas entretanto eles acho que desapareceram dos jumbos ou nunca mais os vi à venda lá pelo menos a 7 euros e meio depois noutras lojas comecei a ver este filme a 9 euros e 90 e andei montes e montes de tempo a deixar passar até que finalmente decidi adquirir Underworld A Revolta que é sem dúvida um grande filme de vampiros este é um pouco diferente dos dois anteriores porque centra-se na história em que tudo começou acho que é bastante interessante para quem já viu este filme acho que é diferente digamos assim eu gostei bastante é um filme muito porreiro é um filme que não é para toda a gente como é óbvio é um filme violento como vocês podem ver isto só tem um CD mas está cheio de extras se vocês puderem ver aqui por trás eu não vou não vou pôr mesmo à frente do ecrã mas está aqui os extras todos tem o costume os making of os documentários um videoclipe musical e por aí vai por dentro por dentro temos aqui uma arte muito porreira que é uma das cenas do filme como vocês podem ver é uma das cenas finais do filme tem também aqui uma arte no CD o que é sempre porreiro acho que um filme destes que é para aí de 2010 se não estou em erro posso estar enganado se calhar até um pouco um pouco mais antigo que isso mas é um filme muito porreiro por 10€ não há que pensar duas vezes este aqui é sem dúvida um que vale muito a pena e eu recomendo chegámos ao penúltimo filme e como no filme anterior como não há duas sem três também não há três sem quatro e por isso decidi adquirir Underworld Awakening é continuação como é óbvio como vocês já devem ter reparado é o combo do Blu-ray mais DVD este filme encontrei-o à venda por 9,90€ mas eu tinha mais um daqueles descontos de 2,50€ e fiquei com ele por 7,50€ o que é sempre bom como eu já disse nos vídeos anteriores até porque este filme não é muito antigo é para aí de 2011 não estou em erro Kate Beckinsale volta novamente a interpretar a personagem que interpretava nos dois filmes anteriores nos dois primeiros não no terceiro como é óbvio é um filme que diz aqui que é o melhor eu gostei mas não sei porquê os efeitos especiais deste filme estão bem feitos mas ao mesmo tempo nós conseguimos sentir que são falsos em maior parte dos casos o que me tirou um bocadinho de dentro do filme digamos assim eu sei que isto também tem uma versão em 3D que eu não adquiri também havia o Steelbook à venda já ia eu todo pimpão vou adquirir o Steelbook deste filme também se calhar por 10€ mas cheguei lá e o filme estava a 20€ mas pronto até se compreende todavia se vocês quiserem adquirir o Steelbook estejam à vontade que ele ainda se encontra à venda em muitos sítios aqui por trás como vocês podem ver tem bastantes extras tem uma lista bastante porreira tem comentários do realizador tem apanhados tem um videoclip musical dos Heavy Prey ou que é isto não sei se é o nome da banda ou da música tem documentários Selina Rises Resurrection The Action Awakening Franchise Casting The Future of Underworld Building The Better Lycan e Building a Brutal New World e tem também aqui curtas metragens o que é sempre porreiro por dentro eu acho que este não traz arte interna pois não traz apenas o DVD e o Blu-ray é um filme pronto dado o preço que ele já está à venda e não sendo um filme muito antigo e tendo em conta que é um combo com o DVD eu recomendo sinceramente se vocês gostarem desta saga Underworld Awakening a mandem-se a ele nem pensem duas vezes e para acabar acabamos em grande com uma compra que raramente faço este tipo de compras a não ser que estejam a um preço apetecível que é o caso é um filme numa edição que eu raramente compro e como o melhor fica sempre para o fim este custou-me um pouco mais do que os outros é verdade mas também não foi muito mais que é o filme Spider-Man ou melhor The Amazing Spider-Man o novo filme em stillbook e com a versão em 3D eu não possuo a versão em 3D ou melhor não possuo uma televisão 3D mas nunca se sabe quando é que ela não poderá aparecer aqui em casa nós não sabemos o dia de amanhã é um filme muito porra esta edição custou-me 15€ que infelizmente acho que nas últimas duas semanas o preço voltou a aumentar para 19,90€ eu não percebo porquê porque se eles tiveram este filme à venda por 15€ e mesmo assim haviam montes de cópias sem serem vendidas não sei porque é que eles aumentaram o preço novamente vá-se lá entender até porque este filme teve a 15€ mais que um mês pelo menos um mês e meio se não dois meses por 15€ não percebo porque é de eles terem aumentado o preço pronto vá-se lá saber se foi alguma promoção se o que é que foi mas por 15€ um stillbook eu já há muito tempo não comprava stillbooks tenho tido a felicidade de os conseguirem encontrar os poucos que eu tenho a preços bastante apetecíveis e este foi sem dúvida um deles como vocês podem ver aqui por trás tem os uptracks todos tem os extras porque o filme tem dois CDs eu pensei que o filme em 3D viesse num CD à parte mas não as versões vêm as duas no mesmo CD não sei se é igual com todos porque este é o primeiro filme em 3D que eu consigo adquirir mas também já ouvi dizer que o 3D neste filme não é assim nada do outro mundo pronto eu não o sei dizer porque mais uma vez não tenho material para poder ver o filme assim mas sem dúvida como vocês podem ver é um stillbook muito bonito aqui da parte de lado tem o título que é coisa que alguns parece que não trazem eu ainda não me deparei com nenhum desses mas vá-se lá saber nunca se sabe o dia da manhã ora abrindo aqui algo que eu tive assim um pouco de azar foi que isto trazia aqui uns vales de promoções para Blu-rays e DVDs no valor de 5€ mas isto acabou no princípio de 2013 já não fui a tempo pronto paciência são coisas que acontecem e depois aqui por dentro como vocês podem ver vamos tirar isto aqui de frente tem uma artesinha por dentro e tem os dois CDs ora eu em relação a este filme já tinha visto outras edições em outros canais vi por exemplo no canal do Roy MSH que ele também adquiriu esta edição vi no canal do Neo Vortex que ele também adquiriu várias edições deste filme mas não adquiriu o Steelbook olha se estiveres a ver que eu sei que estás tinhas aqui uma boa oportunidade não sei se te deparaste com esta promoção se não se ainda conseguires deparar-te com ela e se quiseres ter a coleção completa digamos assim já que pelo que eu sei é só o Steelbook que falta pronto vai à procura pode ser que tenhas sorte e pronto é sem dúvida uma excelente edição mais uma vez vou mostrar aqui por trás em Steelbook uma compra que eu já não fazia há muito tempo e pronto finalmente cá está ela e recomendo sinceramente a 15€ e pronto rapaziada é tudo para este vídeo não há mais nada para dizer este montinho foram as aquisições destes últimos tempos um pouco maior do que é costume não é verdade mas por preços baixos nós nunca podemos dizer que não e como eu já disse tenho a felicidade de de vez em quando conseguir encontrar assim umas edições especiais a preços decentes por isso já sabem procurem bem sejam como eu os caça promoções eu vou dizer isto principalmente para as pessoas que gostam de adquirir os filmes quando eles são novos eu sei que as pessoas têm medo que as edições especiais desapareçam no instante porque em alguns casos desaparecem mas na minha opinião acho que não vale a pena estar a dar 40 ou 50 euros apenas por um filme só porque ele traz um bonequinho ou coisa assim porque normalmente estes filmes não é toda a gente também que os compra e muitas das vezes vocês sentarem à espera acabam por ir à loja e acabam por encontrar isso se calhar um ou dois anos depois e se calhar até em edições novas eu vejo as coisas por este prisma para que é dar 40 euros apenas por um filme se com 40 euros posso comprar 4 ou 5 ou 6 filmes eu acho que vocês compreendem por isso é que eu gosto de me chamar o caça promoções porque não é por ter as coisas em novidade se as coisas desaparecerem paciência desapareceram mas acho que não vale a pena dar preços tão exorbitantes mesmo que sejam coisas que eu quero muito isso aconteceu ao princípio confesso mas era uma altura em que ainda os Blu-rays só estavam à venda a preços exorbitantes pronto lá comprei um ou dois pronto vale lá uns 3 ou 4 no máximo ao preço ao preço de 30 euros mas isso aí foi ao princípio acho que não vale a pena nós darmos tais quantias por edições que às vezes até acabam por se vir a demonstrar uma desilusão autêntica mas pronto isso ficou ao critério de cada um isto aqui é apenas um conselho que eu dou a quem quiser comprar este género de coisas e mais uma vez ter-se aqui a despedir-se de mais um vídeo até à próxima e arriveder-se e aí Obrigado.